Olá, tudo bem? Esse fim de semana passado, nós realizamos o encontro dos 12 anos dos Mosaicos do Novo Ciclo do Vida Inteligente. Depois disso, eu resolvi tirar pra mim, assim, uma semaninha de descanso. E nesse íterim, veio a minha mente falar alguma coisa sobre terapia da autoestima. Vocês perceberam que quem faz parte da comunidade Vida Inteligente, o programa Vida Inteligente no Facebook, há pouco tempo não foi na comunidade, foi no meu perfil pessoal. Eu perguntei, só fiz a pergunta, não pedi que ninguém dissesse a sua idade, perguntei apenas se as pessoas tinham vergonha de dizer a idade que tinham. 98% das respostas foi que não tinham vergonha de dizer a idade que tinham. Pelo contrário, elas tinham muito orgulho de dizer o quanto os anos tinham. Mas a gente tem percebido que a realidade é outra. As pessoas estão muito preocupadas com a imagem. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas vão passar. As pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que aquilo que elas possam transmitir através do verbo. E a gente percebe que existe um grande problema de autoestima. Então eu falei, eu vou pegar nesse descanso que eu estou fazendo, essa é uma semana que eu tirei para mim, eu vou tentar falar alguma coisa sobre terapia da autoestima. O que a gente pode falar sobre isso? O tempo, dizem, tem um chavão que diz que o tempo é cruel. Sei lá se o tempo é cruel ou não. Claro, a gente já não consegue fazer muitas coisas que a gente fazia quando era mais novo. A pele começa a tomar conotação diferente. Existem as dificuldades das articulações, de visão, de uma série de coisas que vão, assim como tudo na natureza, não só no seu corpo, não só no corpo dos outros, é tudo. É na Terra, é no Universo, em todos os lugares, tudo evolui, tudo envelhece, digamos assim. Tudo vai tomando a sua nova forma, digamos assim. E o ser humano não pode ser diferente. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que trabalhar, aceitar essas mudanças, verificar isso e assumir que você está mudando. Assumir que você tem que se gostar do jeito que você está. Você não pode, através de técnicas que a gente vê por aí, você pode melhorar. Isso não impede que você não tenha vaidade, que você não queira aparecer diferente, né? Porque existem muitas técnicas que podem te ajudar, mas você não vai mudar. Na verdade, você está numa nova fase. Seus cabelos vão começar a esbranquiçar. Assumo, você vai ter papa, vocês estão vendo aqui, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, está meio escurinho aqui, mas tem papa, tem barriguinha, a pele fica mais flácida. Isso, eu deixo de ser melhor? Eu estando com esse corpo? Não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa mais experiente, uma pessoa com novos valores. Novos valores. Eu acho que o problema do ser humano é ir se adequando à sua nova condição física. Porque a parte interior, ela vai se transformando naturalmente, chega naquela questão da maturidade, que quando você está maduro, você dá um valor menos relevante a tudo isso aqui que nós estamos falando agora. Então a terapia da autoestima, esse nome que apareceu pra eu falar nesses minutinhos aqui, que não é parte do programa Vida Inteligente, nem nada, é apenas uma gravação que eu estou fazendo no meu tempo de lazer, a terapia da autoestima é dar uma consciência que o tempo vai chegar pra todo mundo. Você pode fazer plásticas, você pode se esticar todo, você pode encher o seu corpo de tudo, quanto é artifício, silicone, botox, e tantas outras coisas, mas não vai conseguir modificar aquilo que o tempo padece. Eu posso ser feliz do jeito que eu sou, do jeito que eu estou? Sim. Como? Primeiramente, assumindo novas posturas, assumindo fazer ginástica, mudar a alimentação, tentar melhorar um novo corte de cabelo, pintar cabelo, fazer uma série de coisas, mas pra isso eu preciso do que? Iniciativa. Preciso iniciativa, preciso querer, preciso ter vontade de fazer isso. Segundo, pra quê? Pra eu aparecer para os outros ou para eu me sentir melhor? Eu me sentir melhor. O que é eu me sentir melhor? Eu estou assim. Quantas vezes em casa já me disseram assim, ó, essa roupa não combina, não sei o que, não sei o que. Às vezes eu vejo assim, mas não interessa, eu quero me vestir assim. Eu estou me vestindo pra mim, não estou me vestindo pra outros. Então eu tenho que começar a gostar de mim. Eu tenho que praticar a terapia da autoestima. Como adquirir essa terapia da autoestima? Buscando algum terapeuta, buscando algum psicoterapeuta, buscando um psicólogo, seja lá o profissional que pode te ajudar nessa condição de você se aceitar como você está. E você pode se melhorar. Mas primeiramente você tem que se aceitar como você está. Porque veja, vamos falar de mim. Eu estou aqui na frente de vocês, vocês não estão me vendo no ângulo inteiro. e eu não estou do jeito que eu gostaria de estar. Eu estou com excesso de peso, eu estou com a barriga assim, assado, não estou me gostando e ainda não tomei a iniciativa de fazer alguma coisa. Mas existe essa vontade em mim de melhorar. Melhorar o quê? Pra parecer... Pra outras pessoas? Pra parecer melhor na televisão? Pra não se chamar de gordinho, barrigodinha, essas coisas? Não, pra mim, pro meu bem-estar, pra eu me olhar no espelho e dizer Puxa vida, você envelheceu, mas você está legal. Você está proporcional. Fazer o quê? Então essa aceitação, não sofrer com aquilo que o tempo está fazendo com você, no seu corpo. Agora, cada um é cada um. Se a vaidade é uma coisa forte em você, sua dificuldade vai ser maior. Se a vontade em você é pequena, sua dificuldade vai ser maior. Se a determinação em você for pequena, tudo vai ser pior. Pior não. Tudo vai ser mais dificultoso. Mas por que nós estamos falando isso tudo? Por que as pessoas não estão satisfeitas consigo próprias e querem ir contra uma lei natural? Uma lei natural. Você não se aceitar como você é, é fácil você se transformar. Tem N alternativas. Você pode fazer como a gente já citou nesses minutos iniciais. Mas você precisa ter uma iniciativa. E você tem que estar convicto de que uma hora, uma hora, definitivamente, você não vai poder fazer absolutamente mais nada. Não porque você vai morrer. Não, porque o seu corpo já não vai aceitar nada. Não vai aceitar nem mais novas plásticas, nem mais novas aplicações disso e daquilo. E você tem que se aceitar como você é. Então você tem que ter consciência, maturidade, discernimento de saber que tudo evolui e você está evoluindo. Essa questão que nós temos, seres humanos, de a gente ter concepção de beleza do jeito que a gente imagina como seja a beleza. A beleza o que é? Não. Beleza, para mim, é postura, um corpo com tantos quilos, proporcional, cabelo assim assado, cabelo assim assado. É uma ignorância. E propaga-se, fala-se esse tipo de beleza e depois vai filosofar em televisão, em palestras, uma série de coisas, falar coisas bonitas, filosofar sobre uma coisa que não se pratica, dá-se valores a outras coisas, que é pura hipocrisia. Com toda certeza, eu devo ter sido, ou sou, hipócrita em N oportunidades. Claro, todos nós somos. Precisa ter consciência disso. Deus ter consciência. Então, tem jeito da gente ser feliz? Tem jeito de fazer a terapia da autoestima? Tem. Como? Inicialmente, tomando consciência de que existe um fator chamado tempo, de que existe algo inevitável, que é a ação desse tempo sobre você, sobre o seu corpo, e você precisa ter uma preparação interior para conviver com essa questão. A maturidade é uma coisa fabulosa. Eu não me recordo de outras vidas, dessas coisas, eu estou me recordando dessa. Hoje eu estou com 66 anos. Eu me lembro muito bem desde a minha evolução fisicamente e desde a minha juventude. Houve grandes transformações e eu sei como é que vai ser daqui para frente. e eu espero que seja de uma forma que eu possa chegar até onde eu tiver que chegar bem. Bem. Não interessa se com rugas, não interessa se com essa papinha aqui, com a barriguinha, ou com o cabelo mais branco. Interessa você chegar bem, interessa você chegar... Essa minha deformidade do corpo, essa coisa do meu corpo, ela carrega uma coisa que o jovem não tem, que é a experiência, que é aquela sapiência, aquela sabedoria. essa consciência de que nós vamos mudar, que nós estamos mudando. Então, primeiro passo, aceitação. Segundo passo, ação. Aceitar que o tempo chega para todos. Segundo, ação, como eu posso minimizar essa ação do tempo, essa ação do tempo sobre o meu corpo. e terceiro, partir para a iniciativa mesmo de se mexer e se transformar. Bem, era esse o recado que eu queria... Nem é recado, resolvi gravar isso aqui para compartilhar. E espero que a gente tenha uma semana bem gostosa de descanso e que a gente possa tomar essa consciência e saber que tudo que a gente quer modificar, ninguém modifica por nós. A ação sempre é nossa. O início...